Vamos agora de informações da educação, gente, porque domingo será dia de vestibular da UFMS 2022, viu? E os locais de prova já foram divulgados e são mais de 160 candidatos que vão fazer as provas aqui em Três Lagoas. Após dois domingos seguidos de prova do Enem, os estudantes encaram agora a prova do vestibular da maior universidade de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Os locais onde serão aplicadas as provas do vestibular e do programa de avaliação seriada seletiva, o PASSE, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, já foram divulgados. O campus de Três Lagoas irá receber 164 candidatos para o vestibular 2022. O vestibular será aplicado no próximo fim de semana, no dia 5 de dezembro. Já a prova do PASSE será no domingo seguinte, no dia 12. Além de Três Lagoas, outros 10 municípios também aplicam o exame. A própria UFMS recomenda aos candidatos que compareçam ao local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência. E assim como foi no Enem, o uso de máscara é obrigatório. Este professor de um colégio de Três Lagoas destaca os itens mais importantes para levar no dia da prova. Primeiro de tudo, a coisa mais importante, o documento de vocês. RG, documento com foto original. Lembrem disso, sempre um documento original. Caneta esferográfica, aquela de tubinho transparente. Tubinho transparente, caneta esferográfica preta. Só serve caneta esferográfica preta. Tubinho transparente. Beleza? Para não ter problema. Uma garrafinha de água, eu acho que é legal para você se hidratar durante a prova. Nossa região é muito quente, né? Lembre que essa garrafinha também tem que ser uma garrafinha o quê? Transparente. Não pode ser garrafinha com cor. Garrafinha transparente, sem rótulo. É o ideal para você não ter problema de ninguém pegando no teu pé, tá? E um lanchezinho, né? Se alguém quiser levar um chocolate, um pouco de açúcar, alguma coisa para te dar um pouco de energia durante a prova. Os portões serão fechados pontualmente às 8 horas da manhã. A duração das provas será de 5 horas e o tempo mínimo de permanência na sala de aplicação é de 3 horas.